E salve salve galerinha ligada aqui no meu canal tudo bem com vocês comigo tá tudo beleza estamos iniciando aqui mais um vídeo de apresentando mods para o Farm Simulator 2019 cara e o mod ele tá bem bacana beleza mas antes de tá falando mod cara já deixa o like no vídeo e isso é muito importante para o canal também para você e também para mim certo os motivos são bem claro para o canal é que vai crescer cada vez mais para mim isso motiva cada vez mais eu tô trazendo os vídeos de modos aqui no canal né e claramente para você né aí o YouTube vai ver que você quer inscrito fiel que é inscrito que sempre tá aqui né compartilhando deixar like no vídeo comentando e participando de todas as atividades né que temos aqui no canal beleza o mod que eu vou apresentar aqui hoje para vocês é o new rolandin tx66 essa coletadeira bacana coletadeira bem antiga certo ela tá bem modelada ela tem a sua barra de corte também muito da hora entendeu aí de fundo você está vendo eu tô mostrando todos os detalhes possíveis certo da coletadeira e é um vídeo que eu tô narrando por cima né então eu não tenho que ficar tipo assim né falando uma coisa ou outra de fundo tá passando a aqui na gameplay aí certo fiz o possível aí para tá mostrando tudo mais sobre essa coletadeira beleza cara se você não sabe nós estamos com a votação certo na abas da comunidades e também no último vídeo da nossa série de farm simulator 2019 certo então vai lá e participe também dessas votações que tá acontecendo que isso é muito importante já que você tá aqui pelo farm simulator 2019 beleza então é isso cara eu não tenho muito que falar curto o vídeo aí de fundo aí certo onde que eu tô mostrando coisas da coletadeira passe nos canais para tá participando lá né do canal do pessoal lá dando like lá apoiando o pessoal lá também que eu vou ficando por aqui um grande abraço a todos e fui e aí 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 O que é isso?